Olá meus amores lindos e lindas, é Dalilili, hoje vem com um vídeo de hidratação, mas antes da gente falar da hidratação que eu vou passar nos meus belutes, eu vou responder algumas perguntinhas básicas que me fizeram. Primeiro, em relação a selagem da Cylon Line, a redutora de volume, o que eu achei depois dessa uma semana que eu passei ela, eu já lavei o cabelo, e deixei o cabelo secar natural, que eu queria ver qual ia ser a reação dele, diminuiu bastante o volume, sim, um ponto para essa selagem, certo? E outro ponto que eu dou é que ela conseguiu desmanchar mais os meus cachinhos, sai mosca, os meus cachinhos, o lado direito do meu cabelo está todo andulado, o lado esquerdo está liso, então, depois que o cabelo secou, o cabelo ficou normal, não ficou totalmente liso, mas começou já a parecer que estava sem os cachinhos, certo? E a segunda pergunta, eu não pintei o cabelo, certo meninas? Aqui foi porque a selagem desbotou o meu cabelo, para vocês verem, como é que está a cor? Então, a selagem desbotou bastante o meu cabelo, eu não pintei, tá? Eu vou pintar ele esse final de semana, e acho que segunda vez é o resultado final da minha loucura cabelística, certo? Então, eu já estou com o dedo de raiz crescida, né? Estou com o dedinho já de raiz crescida, já está começando o andular, né? É... eu vou... não estou dando o Botox da Lola, tem mais ou menos dois meses que eu apliquei o Botox da Lola, certo meninas? Porque eu estou esperando os meus cachinhos chegarem, pode eu aplicar? E para quem me pediu um beijo, um beijo enorme para todos vocês, eu não vou citar nomes, para depois não ficarem a briga ali, você não falou o meu nome. Então, um beijo para todas as meninas e meninos que me pediram um beijo, um beijinho, que Deus abençoe a todas e a todos. Bom, o produto de hoje que eu vou usar são dois. Vou começar pelo shampoo, que é da Gota Premium, tá? Esse shampoo, ele me custou R$7,99, olha o preço, R$7,99, é... Gota Cosmético Premium e é um shampoo da Gota Dourada, fortalecimento e desamarelador, tá? É o shampoo para cabelo louro. Eu gosto muito dele, eu usava ele quando eu usava a Vene, porque deixa um brilho maravilhoso para o meu cabelo e lava bem o cabelo. Então, eu vou usar ele para lavar o cabelo, tá? O meu shampoos, todos os meus shampoos eu coloquei monovinhar. Voltei com o meu projeto Rapunzel depois de um mês de descanso, mas depois eu explico em outro vídeo. Então, tá com monovinhar. E eu vou usar a hidratação da Neutrox para cabelo lisos e alisados, que é esta aqui, de um quilo. Bom, para as minhas que moram em Salvador, me perguntem aqui nos comentários se estiverem interessados a saber onde é que vende a hidratação da Neutrox, que eu indico a vocês os mercados, tá? Minha cunhada, minha cunhadinha, ela é representante de uma empresa que vende os produtos da Neutrox, Então, eu pergunto a ela onde é que vende os mercados aqui em Salvador, o que elas vão dizer a vocês. Para quem mora fora de Salvador, gente, eu não sei onde é que vende, porque está muito difícil achar alguns produtos da Neutrox, certo? Então, ele é um creme branco, um pouco consistente. Se eu virar aqui, ele não vai cair. Então, ele é consistente, cheiroso, muito cheiroso e é um creme de hidratação profundo. É quatro vezes cabelos empinados. Eu vou três vezes mais concentrado. Eu vou lavar meus cabelos agora com o shampoo da gota. Vou botar a minha hidratação no potinho e pingar dez gotinhas de monovinhar. Eu posso abusar do monovinhar porque o meu cabelo não é oleoso. Tá, meninas? O monovinhar, ele é um óleo. Então, eu abuso e abuso porque o meu cabelo não é oleoso, meu cabelo é ressecado. Para as meninas que têm o cabelo oleoso, eu não recomendo fazer isso que eu faço, tá? Lavar o cabelo duas vezes na semana com o monovinhar e nem botar a hidratação. Bem você bota a hidratação, bem você lava o cabelo. Então, eu vou lá lavar o cabelo. E mais tarde, eu volto com o resultado da nossa hidratação, da Neutrox. Olá, meus amores. Voltei com o resultado da nossa hidratação de hoje. De ontem, aliás. Porque ontem foi quarta-feira que eu fiz a hidratação. E hoje é quinta-feira de manhã e eu vim trazer o resultado para vocês. Bom, o meu cabelo, eu só fiz secar no secador, tá? Não fiz prancha. E fiz minha touca. E ele tá assim. Tá um pouco altinho aqui atrás. Tá? Mas ele tá assim. Bem esticadinho. E o que foi que eu achei dessa hidratação. Bom, eu lavei o cabelo com o meu shampoo da Gota Dourada, tá? A Gota Premium. Que é desamarelador e fortalecimento para cabelo louros. E aquele shampoo, gente, ele deixa o cabelo muito... Como eu posso dizer assim... Ele limpa tanto os fios que ele fica parecendo que eu usei um shampoo anti-resíduo, tá? Para resumir. E quando eu não desembarassei o cabelo, porque eu não gosto de desembarassar o cabelo molhado. Eu não desembarassei o cabelo para poder... Tira na boca, Maria! Não desembarassei o cabelo para poder... Maria está com o fio do ventilador na mão. Não desembarassei o cabelo para poder passar a hidratação, não. Como ela é muito consistente, cheirosa, consistente, bastante consistente. Posso fazer assim que ela não cai. Quando eu fui passando no cabelo, mexa por mexa, que eu não vi, adotado nenhum. Continuei o cabelo soltando ressecado, eu fiz, vixe, não vai ser essa maravilha toda que eu estou vendo aqui, né? Mas tudo bem. Eu deixei 40 minutos, tá? No cabelo. Botei a toquinha térmica. E eu batizei a minha hidratação com 10 gotinhas de mão novinhar, tá? Deixei 10 minutos e fui para o lavatão enxaguar. Gente, quando eu enxaguei este cabelo, parecia que estava desmanchando na minha mão. Sabe quando o cabelo desmaia com a hidratação? Foi a sensação que eu tive. O cabelo estava desmaiando. O cabelo ficou super macio, bem hidratado, deu um brilho legal no cabelo. Eu amei, amei essa hidratação. E super recomendo. O surto só foi meio nada a aplicação, tá? Eu vou chegar para vocês verem como é que está o meu cabelo. Meu cabelinho está assim. E eu vou matizar ele essa semana. Matizar não, eu vou platinar ele essa semana. Tá? E ele está assim. Brilhoso. Aqui assim está meio estranho. Foi porque como eu cortei errado o meu cabelo, então ele ficou... E eu boto o cabelo para o lado, então ele ficou assim. Fica parecendo que ele foi detonado. Mas não, porque eu cortei errado. Tá? Então ele está desse jeito. Está com brilho. Não está ressecado, né? E eu gostei muito. Da hidratação. Sai daí. Vem cá. Fale assim, ó. Minha tia não pintia mais o meu cabelo. Tá? Minha tia não pintia mais o meu cabelo. Olha como fica o meu cabelo. Vamos amostrar. Eu estou breque. Dê tchau. Tchau, meninas. Por que você nunca dá tchau quando eu mando você dar? É. Tá, tá, tá. Tchau. Já viram Maria, né? Para quem estava com saudade. Bom, deixa eu falar dela. É que você vai ficar mais de 20 minutos. Ela é uma hidratação três vezes mais concentrada. Tá? Para cabelos lisos e alisados. Crime de hidratamento profundo. Eu estou lendo, tá, meninas? Reconstrói os fios sensibilizados, realinha a fibra capilar, disciplinando e prolongando. E não vai dar certo isso não. Prolongando. 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 Ah! Para ficar assim mesmo. Fica de apoio para as meninas aí que não gostam quando eu falo errado. É. E prolongando o liso. Saiu! Ela tem ômega 9 e vitamina E. Tá? Óleo de arcã. Orgânico. E pH baixo. Cabelos indisciplinados e quimicamente alisados. Quatro vezes mais disciplinados. É. Ela realinha a fibra, como eu falei, capilar, alceano, combate ao frizz. Mantenha os fios hipnados por muito mais tempo. Promove hidratação dos fios sensibilizados por processos químicos. Tá, meninas? É. Eu deixei por... Tinta, quarenta minutos. E ela rende até quatro aplicações. Pior que rende mesmo. Eu geralmente, pro meu tamanho do meu cabelo, eu coloco duas colheres cheias. E sobrou. Sobrou. Pra vocês terem ideia como é que elas rendem. Ela rende, tá? Então essa aqui, é... Para as meninas de São Paulo que querem, que não estão achando. Vocês podem estar entrando... Pela marca, tá? E perguntando qual é o representante e qual é as lojas que tem dela. Aqui em Salvador, é a... Acho que é a Multiglobo. Que a minha cunhada trabalha. E ela é representante da marca. Então, é... Em algumas lojas, você já encontra já as hidratações novas da Neutrox, tá? Como eu falei no começo do vídeo, eu não vou dizer a vocês quanto foi. Porque, geralmente, quando você assiste lançamento assim, a minha cunhada que me dá, tá? Todo mês, ela vê alguma coisa nova da Neutrox, ela me dá. E ela já me deu a hidratação. Não falta ela ver se acha o shampoo e o condicionador que é mais difícil, certo? Então, todos os meus kits da Neutrox que eu tenho aqui em casa, foi minha cunhada que me deu. Porque ela trabalha com a empresa, tá? Mas deve custar assim, mais ou menos, entre 8 ou 10 reais. Não mais do que isso. Então é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha, tá? E pra quem perguntou se não vai ter resenha do pó descolorante que eu usei, do... Da cozigenada, do shampoo, do crematizador e da tinta. Eu vou logo dizer que a partir de segunda-feira vai ter uma série, tá? Toda segunda-feira vai ter uma série especial para louras. Certo, meninas? Para as meninas que estão querendo patinar o cabelo. Para as meninas que estão querendo usar um descolorante, não sabe qual, né? Estão vendo muitos vídeos aí, não estão entendendo nada. Como eu mesmo, estou vendo muitos vídeos, não estou entendendo nada. Então, a partir de segunda-feira eu vou começar uma série com vocês. Mostrando os produtos que eu estou usando para o meu cabelo louro, tá? Então, toda segunda-feira vai ter vídeos específicos para cabelos louros. Com os produtos BBB bons e baratos, tá? Que dá sim, vai poder deixar o cabelo platinado, bem saudável e bem cuidado. Então, hoje é quinta, sexta, o vídeo vai ao ar. Sábado eu vou platinar o meu cabelo, eu vou abrir mais as luzes, tá? E segunda-feira vai ter o vídeo de como eu platinei o meu cabelo com tinta preta e OX de 40. Que é uma dica da minha amiga Miley, tá, meninas? Então, fica aí no aguardo. Espero que eu tenha gostado de mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, tá? Me segue no blog, me segue no Instagram, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Dá um like, que aí eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo. E se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que o Lili aceita a dica e traz pra você o vídeo que vocês pediram. Então é isso aí, um beijo e cheio da Lili. Fique com Deus, bye bye, que eu fui!